As crianças deram gargalhadas assistindo filmes durante a mostra itinerante de curta-metragem. Achei bom. Por quê? É porque ele estava dando coisa ao avião. A curta sessão fez parte do Expo Sesc, que realizou diversas atividades com a comunidade do bairro Seriema, através de parceria com o Sítio Educacional São Francisco de Assis. Hoje a gente vai trazer aqui diversas ações englobando os programas saúde, educação, lazer, cultura e assistência. Todo conhecimento que a gente adquire é importante na nossa vida. Então, para o Centro de São Francisco, que tem essa comunidade aqui, que é acompanhada, então é importante, é uma alegria a gente ter esse parceiro com o Sesc. Algumas atividades de desenvolvimento comunitário também foram realizadas, como mostra de bonecas de pano, pintura em tecido, com participação das mulheres que aprenderam a técnica e ainda a reflexologia podal, que é a massagem nos pés e massoterapia, com fisioterapeutas contratados. Ela melhora, causa o relaxamento e também ela ativa a oxigenação da musculatura para a vertebral, que é a musculatura que envolve a coluna. Envolveu ainda palestras voltadas para a saúde. Ensinando a gente a se orientar, se prevenir, né? Muito bom. As crianças foram as que mais aproveitaram as atividades. As menores extravasaram no pula-pula.